Oração ao anjo Mebarriá Mebarriá, Deus eterno, Mebarriá, dá-me, Senhor, a força física de um Hércules, para transportar sem agonia sobre minhas costas tua verdade eterna. Daqui para ali, em uma doce peregrinação, por todo o universo, que a minha força física seja a imagem de tua força moral. Que possas encontrar em mim, Senhor, uma peça útil para tua obra. Quero ser Mebarriá, o construtor, o carpinteiro, aquele que elabora as pequenas coisas que permitem a verdade acomodar-se, tomar aposento, sentir-se à vontade na matéria, que lhe permita estabelecer-se nas moradas dos homens. Amém.